E atenção, voltamos com imagens ao vivo da BR-060 em Anápolis, onde nesse momento está acontecendo a desocupação ali da rodovia, tem imagens. Olha aí, a nossa equipe tá até ali se protegendo também, porque eu só não consegui identificar se é o pessoal do batalhão de choque da Polícia Militar, porque há muitas pessoas ali, ó, a Lorena está lá acompanhando. Lorena, é o batalhão de choque, né, é o batalhão de choque que tá fazendo a retirada aí? Olha, Luares, aqui é a própria Polícia Rodoviária Federal, viu? Eles falaram, né, a gente tinha falado isso, né, que eles estavam andando meia hora e a gente tá só andando aqui um pouco, porque tá difícil demais de entrar, tô com os olhos aqui lacrimejando bastante, tá difícil de respirar, de enxergar também, a gente se afastou, tá uma distância considerável, mas o ar fica aqui por toda a rodovia, né, mas a Polícia Rodoviária Federal tinha avisado que teria dado aí meia hora para os manifestantes, que eles teriam aí que desbloquear a via, acabaram não desbloqueando e aí a polícia acabou jogando aí bombas de gás e é isso que tá acontecendo aqui agora. Por mais que a gente pegue uma distância, né, o poder aí da bomba é tão forte que a gente tá aqui, ó, o cinegrafista, coitado, não consegue nem enxergar direito, eu também não, uma situação bem complicada, Luares. Lorena, por gentileza, afasta um pouquinho da câmera, aí ó, eu quero imagem do cinegrafista, olha aí, ó, a Lorena, enquanto ela vai ali, tá lacrimejando os olhos, lacrimejando por causa do gás lacrimogêneo, é um gás que provoca, né, uma ardência nos olhos e olha a fumaça, enquanto isso, né, com a lente da câmera, o cinegrafista pode se afastar do local porque ele consegue aproximar a imagem, a gente vê, olha aí, esse é um posto de gasolina, uma área de estacionamento onde os caminhoneiros ficam, era uma espécie de uma base e a polícia está avançando. Então, segundo informações da Lorena, seria o quê? Policiais, rodoviários federais, não seria o pessoal do batalhão de choque, não, a gente vê fumaça tanto nessa área do posto de combustível que fica às margens da BR-060, a gente vê também e como a nossa equipe teve que afastar por causa do gás ali, ó, a gente percebe, né, que o pessoal tá dispersando, né, os manifestantes estão se dispersando, né, e a gente tá acompanhando também junto à Secretaria de Segurança Pública pra saber pra onde estão indo os policiais militares que vão fazer esse trabalho de retirada dos manifestantes aí da pista. Lorena, eu vi que você tava sofrendo com os olhos ardendo aí, mas você consegue falar comigo? Consigo sim, ô Loares, eu tô aqui numa posição tentando me afastar, o cinegrafista tá vindo, cada vez mais a gente vai tentando se afastar, mas o poder do gás é muito forte, viu, Loares? Eu tô aqui sofrendo pra manter os olhos abertos, tá uma situação bem complicada, é difícil pra respirar também, mas a gente tá aqui pra poder passar informação pra quem tá em casa sobre esses protestos que acontecem aqui na rodovia. Peço desculpa aí porque eu não consigo realmente abrir os olhos, é bastante complicado, mas é isso, a gente tá mostrando a situação aqui, tem muita gente correndo pra esse posto, né, a gente lembra aí que ali naquele local onde a gente tava, que tinham vários todos, inclusive tinha muita gente, muitos manifestantes, mas aí eles tiveram aí que se dispersar, como a Polícia Rodoviária Federal tinha avisado, agora tem um detalhe, tem muito caminhão, muita carreta que permanece ali, né, o pessoal falou que ia sair correndo, mas ia deixar as carretas ali ainda interditando o local, então é isso que tá acontecendo, a polícia já jogou, continua jogando, a gente tá vendo que tá jogando mais ainda ali, perto da área do todo, né, que é onde tava a maior parte dos manifestantes, eles correram bastante, nesse meio, ô Luares, tem cadeirante, tem idoso, tem criança, pessoas que acabaram vindo pra essa manifestação, mesmo sabendo que isso poderia acontecer, então aqui agora sofrendo também, correndo bastante, né, tem gente aqui passando mal por causa dessa situação, mas é uma situação bastante difícil, difícil também pra gente que trabalha aqui, né, que fica bastante complicado, mas a gente tá mostrando aí pra ver se agora eles dispersam de vez, mas mesmo com essa movimentação, Luares, eles falam que não vão sair daqui não, viu, tá complicado pra todo mundo, mas eles permanecem aqui na rodovia, disseram que se afastam, mas vão continuar aqui com os carros parados e tudo mais, Polícia Rodoviária Federal tá aí cumprindo a determinação judicial, né. A polícia avança aí na direção dos manifestantes, olha pra você ver, então eles deixaram aquele ponto onde tinha ocorrido queima de pneus, onde tinha aquela barricada e eles estão se espalhando aí, mas os caminhões permanecem lá no meio da rodovia, né, a polícia, né, porque até então a gente tava querendo saber qual era, né, a corporação que iria fazer essa desocupação, mas então a Lorena confirmou pra gente, olha ali, ó, do lado direito é o momento em que começou esse trabalho de desocupação, os policiais rodoviários ali com escudos e também com bombas, né, de efeito moral, fazendo esse trabalho, se aproximando ali do ponto de barricada, né, e a gente vê, ô, pois não, Lorena? Oi, Luares, não, o que eu tava falando é o seguinte, eu tinha falado com um agente da Polícia Rodoviária Federal e ele falou que eles iam agir, né, eu perguntei se eles iam precisar de força policial extra, por exemplo, o batalhão de choque, a própria polícia militar, alguém aqui pra poder ajudar, eles falaram que não, que tinham força suficiente pra controlar toda essa manifestação, inclusive ele falou, olha, vai pra contra o vento, ele falou pra mim um deles, e disse, ó, daqui a pouco vai começar, então que a gente já se preparasse pra isso mesmo, né, e aí os manifestantes acham que não estavam acreditando que isso poderia acontecer, tem muita gente aqui reclamando, porque diz que eles estão no direito deles de manifestar, mas aí a Polícia Rodoviária Federal diz que isso é ilegal, que eles não têm como impedir o direito do cidadão de ir e vir, então por isso que aí eles estão querendo continuar aqui, mesmo assim, mesmo com essa ação da Polícia Rodoviária Federal. Aí só pra mostrar pra vocês, a Polícia Rodoviária Federal tá aí na frente, mostra aqui, Douglas Lopes, do outro lado também, ó, a gente vê que aqui atrás também tem, que a gente tem também a Polícia Rodoviária Federal aqui mostrando, também o pessoal trabalhando também, o pessoal tá com raiva aí, mas a Polícia Rodoviária Federal avisou, né, o Loares, avisou aos manifestantes, deu meia hora, eles falaram várias vezes que não iam fazer isso de jeito nenhum. E aí a Lorena Gomes acompanhando aí, né, uma movimentação, o pessoal dispersou, ali, vamos só, recuperando a imagem... Mas é o seguinte, é o seguinte, é porque é o seguinte, tá difícil trabalhar aqui hoje, numa situação como essa, a gente tá aqui, teve um pessoal que passou, vocês pararam de me ouvir, porque foi o seguinte, uma pessoa foi atrás da câmera e acabou desligando o meu microfone, por isso que vocês não me ouviram, por causa dessa manifestação, porque às vezes as pessoas ficam contra a gente, né. Se aproxima lá dos policiais rodoviários pra ter segurança, vai lá, pode ficar próximo lá às viaturas da Polícia Rodoviária, porque a gente, infelizmente, nem todas as pessoas sabem respeitar o trabalho. A Lorena, nossa equipe, está trabalhando, por segurança, fica lá, pode ir, Lorena, pode ir caminhando, eu vou mostrando a imagem ao vivo, né, infelizmente, já tá virando, é baderna, pode aproximar, Lorena, deixa esse ignorante, deixa essa pessoa... Pode ir caminhar, pode caminhar a nossa equipe lá, ó. Pode ir lá, fica lá próximo. Aí, ó, olha, o manifestante foi lá, desligou a nossa câmera. Olhem pra você ver, eu vou defender esse tipo de gente? Não vou, eu não vou defender isso, a Lorena tá trabalhando, eu estou trabalhando, nós estamos levando informação. Olha o momento exato, olha o momento exato que os baderneiros foram aí e desligaram o equipamento. Então, a imagem é recuperada, o momento em que eles foram lá na nossa equipe, desligaram o equipamento. Vamos pedir, Lorena, vai lá para perto das viaturas da Polícia Rodoviária Federal, fica lá, eu acredito, né, eu acredito que os policiais não vão deixar o pessoal agredir nossa equipe de reportagem, né? Pode caminhar. E aí, quem souber, pode caminhar, Lorena, para ficar bem perto. Só para você ter uma ideia, aqui antes de toda essa confusão acontecer, chegaram a falar lá em cima do microfone que, olha, a Record está aqui trabalhando e tudo mais, mas se, por acaso, ela falar algo diferente do que está acontecendo, a gente vai retirar a reportagem daqui. E eu fui lá falar com a pessoa, falei, olha, o nosso papel aqui, meu papel enquanto jornalista da Record, da própria Record, é falar exatamente o que acontece. A gente só fala o que está acontecendo aqui. Aproxima lá, por gentileza, Lorena, da viatura. Da manifestação, de quanto tempo eles estão aqui, do que eles reivindicam. E aí, a gente está aqui, agora a gente está mais afastado. Lore, estou perto aqui de uma viatura. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele que a gente não tinha como sair daqui, é o nosso trabalho que a gente está fazendo. É, aí já vai para a Baterna, né? Uma coisa, e o nosso papel aqui é mostrar o que está acontecendo. Independente, nós não temos lado. Eu não tenho lado, nunca defendi bandeira nenhuma, não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou jornalista, por isso que eu estou aqui há mais de 20 anos, por isso que eu estou no mercado há mais de 30 anos, que eu nunca defendi lado nenhum. Independente de quem estiver no poder, é outra história. Agora, quando parte para agredir pessoas que estão trabalhando, aí já são banderneiros, aí é outra história. Então, você acompanha essa movimentação lá em Anápolis, e eu estou até conversando com policiais militares, a informação que lá no batalhão de choque, a galera já está preparada para começar a desocupar. Olha aí, uma bomba próxima ao local. Olha aí, e a polícia continua, está avançando, em direção, olha lá, uma bomba de gás lacrimogênio no canteiro central da BR-060. Então, está aí, a polícia rodoviária federal está avançando ali. A gente vai continuar trabalhando, a qualquer momento o seu sinal pode cair, porque estão tentando desligar o nosso equipamento aí na cidade de Anápolis. Ou seja, infelizmente, é isso que é a democracia, é para isso que eles estão lutando, é isso que eles estão fazendo, impedir o trabalho de um profissional, mostrando o trabalho, mostrando o que está acontecendo. Olha aí, então, na verdade, a gente vê, a situação é tensa, é preocupante, o pessoal se afastou, mas os caminhões, os veículos, permanecem lá, permanecem lá no local. Alguns manifestantes correram aí para a direção desse posto de combustível que fica aí nas margens da BR-060, esse posto que virou, inclusive uma espécie de base, um local para que muitos manifestantes pudessem tomar banho, pudessem talvez fazer uma refeição. E olha ali, a Polícia Rodoviária Federal, imagem ao vivo essa aí, aproximando, ali a imagem ao vivo, são os policiais, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, ali inclusive com o rosto coberto, com o gás, e ali retirando pneus. Atenção, essa é a imagem que deve ser registrada aí, olha aí, e o pessoal está avançando, está avançando ali com bomba de gás lacrimogênio, com bomba de gás lacrimogênio, afastando os manifestantes aí do local, enquanto o outro grupo ali de policiais federais fazendo a retirada de pneus e barricadas também. Você percebe que lá tem jovens e pessoas mais velhas e tudo mais, infelizmente, a gente, olha aí, a gente vê toda essa movimentação, eles estão se afastando, olha aí uma bomba, próxima à nossa equipe, olha a bomba de gás de efeito moral, próxima à nossa equipe, quase pegou na nossa equipe, a equipe que está, olha aí, vai explodir ali próximo a essa caminhonete, olha aí, imagens ao vivo para você, esse clima de tensão e a qualquer momento é aguardado o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e a partir desse pronunciamento pode ser decidido aí, se eles vão continuar protestando ou não, a gente não sabe ainda. O certo é que tem dois lados ali, a Polícia Rodoviária Federal que faz o patrulhamento retirando pneus, retirando a barricada, do outro lado, o pessoal com escudo, e ali fazendo um trabalho ali para afastar ali. Inclusive, a gente vê várias pessoas deixando o local e a polícia está avançando, olha ali, a polícia está avançando, certamente agora eles vão tentar, olha lá, está acontecendo alguma coisa, arrastando, olha uma pessoa presa, atenção, uma pessoa presa, acaba de ser presa ali pela Polícia Rodoviária Federal, está passando pelo canteiro central, certamente alguém que é considerado liderança, alguém que estaria resistindo a essa operação, e olha, mais uma bomba, próxima a nossa equipe aí, é um trabalho perigoso para todo mundo, mais uma bomba de efeito, olha aí o cara chutando na direção da equipe, olha o perigo dessa bomba explodir no pé do camarada, pelo amor de Deus, gente, olha o que está acontecendo, o cara chutando uma bomba de efeito moral pode provocar um problema, e saiu alguém preso, saiu alguém preso lá, os policiais rodoviários saíram até meio que arrastando alguém lá naquela ponta lá, já levando, já levando alguém ali detido, certamente a pessoa que estava ali resistindo, e os policiais já passaram, já, olha aí ó, eles continuam jogando bomba de efeito moral, olha aí ó, uma movimentação, os policiais rodoviários continuam, não sei se a Lorena, Lorena, se você tiver condições de falar com a gente aí, é só me chamar aqui, né, mas são imagens ao vivo, quem é o cinegrafista que está lá com a Lorena, o Douglas, Douglas, parabéns aí Douglas, pelo trabalho, eu sei que é difícil irmão, eu sei que é complicado, porque eu sou repórter de rua também, eu sei como é que é complicado, mas o seu trabalho é fundamental para que nós possamos aí, manter a população informada, Lorena, não sei se você tiver condições de falar, pode falar aí Lorena, Tenham sim, Olores, agora a situação está um pouco melhor, porque a gente se afastou mais, mas as bombas continuam, viu, a todo momento aqui, elas são dispersadas, né, às vezes elas caem aqui próximo da gente, a gente corre mais um pouco, para tentar mostrar para vocês a situação, mas a gente vê que dispersou bastante dali onde estava, claro, por causa dessas bombas, muita gente passa aqui com os olhos ardendo, com dificuldade no nariz, na garganta também, é bastante complicada mesmo essa situação, mas a gente segue aqui acompanhando para mostrar, porque a Polícia Rodoviária Federal está mostrando aí, o pessoal, né, eles falaram que iam falar para o pessoal que tinha meia hora, para que eles pudessem sair, eles estavam cumprindo uma determinação judicial, mas mesmo assim, o pessoal continua aqui, e é isso que está acontecendo agora, Luara, o pessoal jogando ainda bomba, são várias, tem só a Polícia Rodoviária Federal aqui, pelo que a gente observa, desse ponto onde a gente está, né, a gente passou um pouco mais do posto, no sentido Brasília, que é onde a gente está, nessa parte da rodovia aqui da BR-060, mas, eu vou pedir para o Douglas Lopes ir aqui comigo, que aqui a gente tem condições de passar um pouco, né, aqui pela via, só para a gente tentar mostrar de cá, que olha, um caminhão está vindo ali, eu não posso te falar agora, Luara, Olha aí, a gente está tendo um problema, ou os manifestantes estão desligando o equipamento, ou o sinal de celular que cai, agora são imagens, recuperando imagens, registradas agora há pouco da BR-060, na cidade de Anápolis, onde por volta ali de uma e meia, a Polícia Rodoviária Federal, deu um prazo de meia hora, para que os manifestantes, desocupassem a rodovia, como não foi desocupado, nesse prazo, por volta ali, logo depois das 2h05, 2h07, chegaram esses policiais rodoviários federais, com escudos, usando ali, bomba de gás lacrimogêneo, efeito moral, como eles chamam, e foi aí dispersando a multidão, apesar das pessoas terem saído do local, onde estava a barricada, os caminhões e veículos, permanecem lá na rodovia, por enquanto, ainda não retiraram os veículos, mas as pessoas foram dispersadas, e seguiram ali em direção, ao posto de combustível, que fica bem próximo, ao local, onde estava ali sendo, acontecendo a concentração, você viu, aquela placa lá, estava no exato local, onde ontem teve pneus queimados, onde teve pneus queimados, e aí, pessoas espalharam para vários cantos, em alguns momentos ali, a gente viu pessoas ali, aparentemente chorando, não sei se feridas ou não, mas o certo é que a região, ficou tomada ali, por fumaça, inclusive a nossa equipe, teve que se afastar, ali é o momento, que a Lorena estava indo na direção, buscando o abrigo, esse é o momento, em que ela foi agredida, inclusive, manifestantes desligaram, o microfone da Lorena, e depois desligaram, a nossa câmera, então a nossa equipe trabalhando, o Douglas trabalhando ali, a Lorena trabalhando, e manifestantes foram ali, desligaram o equipamento, desligaram o microfone da Lorena, tanto que agora, ela teve que ficar bem perto, de policiais rodoviários federais, até como forma de segurança, a gente está restabelecendo, o nosso sinal com a Nápoles, mas aí são imagens recuperadas, você viu ali, agora há pouco, inclusive uma pessoa chutando, uma bomba de efeito moral, o que é perigoso, inclusive nós tivemos, um trecho da imagem, que dá para a gente ver, que uma pessoa foi detida, pelo menos, uma pessoa foi detida, a gente viu, ela sendo retirada, e arrastada, pelos policiais, no canteiro central, que separa as duas faixas, da BR-060, a BR-060, bem próximo, daquele viaduto, que vai para a Alexânia, olha aí, essa imagem, dá para a gente ver, parece que fogo, ali por trás, ali dos veículos, então isso aí, foi momento, a gente já está recuperando, imagens, dessa manifestação, que começou no domingo, e segue aí, a Justiça Federal, tinha determinado, a retirada, a desocupação, não foi obedecida, e agora, o Supremo Tribunal Federal, formou maioria, para desocupar, as rodovias, em todo o Brasil, inclusive, a Corregedoria, da Polícia Rodoviária Federal, abriu, abriu sindicância, para investigar, a possível ligação, de policiais, rodoviários federais, com a manifestação, isso por omissão, ou envolvimento, e foi confirmado, agora há pouco, pela assessoria, da Polícia Rodoviária Federal, que pelo menos, em três casos, ali, em três casos, aconteceu, ali, o envolvimento, de policiais, e, inclusive, fecharam, no sentido, abadia de Goiás, sentido abadia de Goiás, Goiânia, o trafo de veículos, está fechado, recebendo imagens, aqui, de manifestação, lá, da região, de abadia de Goiás, onde segue, a BR-060, que vai ali, para Rio Verde, que vai ali, para Jataí, a região, sudoeste do estado, onde está acontecendo, onde está acontecendo, essa manifestação, então, em vários pontos, aqui de Goiás, nesse momento, recebo confirmação, de que, a polícia, a polícia militar, também, já está fazendo, a retirada, olha aí, foi nessa imagem, que a gente viu a prisão, não foi? Foi nessa sequência, de imagens, registradas pelo Douglas, que a gente viu, olha lá, parece que lá no fundo, dá para ver alguém, sendo detido, e alguém sendo levado lá, parece que é nessa imagem mesmo, nessa sequência, olha lá, é nessa sequência sim, olha, uma pessoa ajoelhada, não dá para saber, se é um homem ou uma mulher, mas a pessoa ajoelhada, e sendo arrastada, olha aí, foi nesse momento, que a Lorena, começou a passar mal, com o gás lacrimogênico, ela jogado, olha aqui, inclusive, olha aí, olha aí, essa imagem, essa imagem ao vivo, a Lorena, ela não consegue falar com a gente, ela está passando mal, inclusive ali, por causa da quantidade de gás, né, que estão liberando ali, e olha que ela se afastou um pouco, eu não sei se a Lorena, acho que ela nem tem condições, de falar com a gente, está ouvindo Lorena, está ouvindo, Lorena, se você tiver condições de falar, pode falar, mas por causa do gás, você está até passando mal aí, Lorena, é porque é o seguinte, Luares, eu estava ali próximo à polícia, inclusive, e aí quando jogaram o gás, uma pessoa chutou, e foi no meu pé, só para vocês terem uma ideia, o meu sapato saiu, até na hora que eu tentei correr ali, porque o gás veio em cima de mim, porque uma pessoa chutou esse gás na minha direção, e aí eu corri, 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 mas mesmo assim, não consegui me livrar desse efeito do gás, né, agora por que tudo isso? Porque a rodovia acabou sendo liberada, vou tentar mostrar aqui para vocês, esse é o sentido brasileiro, da rodovia aqui, da BR-060, e aí o pessoal ficou com raiva, porque acha que não deve ser liberada, a polícia continuou jogando gás aí, e aí os manifestantes ficaram com raiva, e acabaram, um deles jogou essa bomba, já para mim, caiu no meu pé, eu dei um pulo na hora, e o sapato até saiu, acho que por isso que eu estou sofrendo muito com gás, porque ele veio bem para cima de mim, não só o sentido Brasília, viu, Luares, eles estão tentando agora liberar, estou até chegando aqui num retorno, que é quem vem de Brasília, quer fazer o retorno como se fosse para a Goiânia, e aí eles liberaram também, o pessoal está passando, mas a gente vê que ali, não sei se vocês conseguem enxergar, mas lá embaixo, que é bem já perto do centro de convenções de Anápolis, e aí é no sentido Goiânia, eles estão liberando ali aos pouquinhos também, mas o que foi liberado foi esse sentido aí, Brasília, peço desculpas a vocês, porque é uma situação bastante complicada, uma situação atípica, mas eu faço questão de falar, Luares, para a gente não deixar de passar aí, a informação para quem está assistindo, lógico, tem manifestante que faz isso, que acaba jogando ali, a bomba no meu pé, mas tem manifestante também, que viu ali a minha situação no meio, uma manifestante lá do outro lado da rua, começou a chamar pelo meu nome, querendo me oferecer água, coitada, mas eu não conseguia chegar até ela, era uma situação bem complicada, eu não conseguia nem abrir o olho, quando me ligaram, eu nem vi que eu estava no ar, porque foi uma situação que eu só liguei aí, para tentar falar com vocês, e aí depois foi que eu percebi que estava no ar, e fiz questão de falar, porque eu acho que esse é o nosso trabalho, independentemente de qualquer coisa, eu vou continuar aqui, passando essas informações para vocês, eu estou longe agora do meu cinegrafista, eu nem sei onde é que ele está, porque na hora que o gás foi atirado para mim, eu só consegui correr, então eu não sei onde é que ele está, mas eu já tinha falado para ele sair ali, daquele local, e ele disse que queria também continuar filmando, para poder fazer o trabalho dele, então é isso, a gente que está aqui, a gente está muito empenhado, para mostrar para vocês, o que está acontecendo aqui no lugar, aqui é a BR-060, o lado que vai para Brasília, e aí já está completamente liberado, para quem vem de Goiânia, no sentido Brasília, o efeito está passando agora, está melhorando, agora é mais a poeira mesmo, que está vindo aí, com os caminhões, como meu olho já está bastante afetado, é por isso que ainda, é difícil para enxergar, mas essa é a situação aqui, da BR-060, deixa eu mostrar ali do outro lado, que eles conseguiram liberar também, agora, quem vem de Brasília, e vai sentido Goiânia, trânsito liberado também, neste momento, o pessoal já consegue passar, lembrando que é uma manifestação, que está aqui, tem gente que está aqui parada, desde o domingo, quando sai o resultado das eleições, que o pessoal aí, os manifestantes, não se agradaram, e acabaram aqui, bloqueando toda a rodovia BR-060, Quinha Nápoles, nos dois sentidos, tanto para quem vai para a Goiânia, quanto quem vai para a Brasília, revoltados com toda a situação, e aí eles bloquearam a rodovia, então tem caminhoneiro aqui, que está desde domingo, que tinha que levar uma carga, e que não conseguia, só aquelas pessoas idosas, gestantes, essas pessoas conseguiam sim passar, mas fora esse público, não conseguia passar, claro, ambulância, saúde, médico, que precisava trabalhar, poderia passar, fora isso não, fora isso, estou aqui na rodovia, durante todo esse tempo, é isso, Luares, vai me chamando aí, a gente vai passando informação para vocês, só lembrando, para quem está ligando a TV agora, não está entendendo, porque que a Lorena está ali esfregando os olhos, falando meio afônica, é porque, ela estava lá acompanhando, o momento em que os policiais, estavam ali jogando o gás lacrimogênio, os policiais jogaram na direção de manifestante, e uma pessoa chutou, a bomba de gás lacrimogênio, que acabou explodindo ali nos pés da Lorena Gomes, por isso que ela teve que se afastar, o nosso cinegrafista, o Douglas, tem outro canto, em outra parte, lá do local, enquanto a Lorena está aí, tentando, esse é o papel, o importante é a informação, Lorena, então, a gente já pode dizer que, os policiais conseguiram desocupar a rodovia, desobstruir a rodovia? Conseguiram, o que eu ia tentar te mostrar aqui, mas os carros estão passando na frente, está difícil, é que uma pessoa estava sendo carregada no colo ali, por outra pessoa, talvez tenha passado mal por causa do gás mesmo, uma situação muito difícil mesmo, para quem fica aqui perto, respirar esse gás, ele arde demais os olhos, ele arde aqui na região do nariz, e aqui na região da garganta, a parte que está sendo mais afetada, para mim, não é nem a garganta, é a parte do nariz e dos olhos, que acaba sendo mais afetada mesmo, e o olho eu não consigo parar assim, de lacrimejar por causa desse gás, a rodovia foi sim liberada já, viu, Lorena, a gente já pode passar essa informação aqui, aqui a gente vê que já passa até 100 trânsitos, nesse lado que vai aqui para Brasília, não tem trânsito, no outro lado, para Goiânia, tem um pouquinho, porque ela foi liberada depois, poucos minutos depois, então, ainda está voltando ao normal, mas sim, a rodovia já foi liberada, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, está aqui, acompanhando também, eu acho que eles pararam agora mais, de atirar as bombas, a gente está ainda só com aquele efeito, daquele gás que fica, porque foram muitas bombas, que foram atiradas por aqui, então ainda tem aquele efeito que fica no ar, junto com a poeira da pista, que os caminhões agora passam, e junto também com a fumaça, porque tem lugar que ainda está sendo queimado, eles tinham parado de queimar mais cedo, mas eu estou vendo lá do outro lado, no sentido Goiânia, que é uma fumaça preta, é porque acabaram queimando também mais alguma coisa por aí. E só para você que está ligando agora, a nossa equipe estava se afastando, foi para perto de policiais federais, até para se proteger, já que tentaram impedir o nosso trabalho, desligaram o microfone, desligaram a câmera, mas a Lorena está usando um celular agora, para falar com a gente, sobre a situação. Lorena, agora já é um pouco restabelecida, porque uma bomba explodiu, próximo à Lorena ali, então a gente já pode garantir, já pode cravar, que a BR-060 está liberada aí em Anápolis, né Lorena? Está liberada sim, viu, Oloares, nos dois sentidos aí da rodovia, tanto para quem vai para Brasília, como quem vai para Goiânia também, ela foi liberada aí nos dois sentidos já. Agora, lógico, depois de muita tensão, né, a Polícia Rodoviária Federal avisou os manifestantes, por volta das uma hora, meia, mais ou menos, uma hora e vinte e cinco, que eles teriam meia hora para poder desbloquear, para poder liberar todo o acesso aí às rodovias. E aí disse que se eles não quisessem, eles iam acabar usando, fazendo uso aí da força policial. O que é que aconteceu? Os manifestantes se reuniram aqui mesmo e no microfone perguntaram, o que é que vocês acham? Vocês acham que a gente deve sair daqui? E todo mundo levantou a mão dizendo que não, que era para continuar aqui. E aí a polícia esperou mais do que meia hora até, viu, Oloares? Foi mais, foi cerca de quarenta e cinco minutos, mais ou menos, a polícia ainda deu um tempo a mais, eles não dispersaram, não desfizeram aí esses bloqueios, e aí a polícia acabou jogando várias bombas aqui, de efeito moral, né, o gás lacrimogênico, que afeta muito os nossos olhos, nariz e garganta também, e só assim conseguiu. Mas mesmo assim, Oloares, mesmo jogando todo o gás, muita gente ficou no meio ainda, esperando, não querendo tirar as carretas, porque tinham algumas carretas ali no início do bloqueio. Mas elas acabaram sendo retiradas, assim a gente já vê aqui, que no sentido Brasília, a rodovia está completamente liberada, o trânsito já está fluindo, aqui é no sentido Goiânico, um pouco mais de engarrafamento, mas a Polícia Rodoviária Federal segue no local, até para tentar ajudar o trânsito agora, porque tem pessoas aqui que estavam no posto, aqui queriam sair, então os agentes acabam entrando aí, e tentando retirar e ajudar, para colocar esses carros aí, numa circulação melhor. E aí, explicando para quem está em casa, como você falou, Oloares, no meio de toda essa tensão, a gente tentando mostrar, fazer o nosso trabalho, o pessoal acabou partindo para cima, teve gente que acabou desplugando a conexão da nossa câmera com o microfone, para eu não poder falar, não só isso, depois de tudo isso, ainda falei com eles, que a gente estava trabalhando, mostrando o que estava acontecendo, fazendo apenas o nosso trabalho, mesmo assim, depois daquela confusão toda, a gente já sofrendo bastante, com o efeito do gás, os policiais acabaram jogando várias bombas, porque eles jogavam, a distância mesmo, para acabar dispersando mesmo, toda a população. E aí teve gente que acabou jogando essa bomba contra mim, ela veio parar no meu pé, eu acabei na hora, o susto foi tão grande, que eu tenho pulo, e o meu sapato voou, e aquele gás veio todo para cima de mim, aí na hora, por isso que eu acabei entrando pelo celular, estou entrando nesse momento, a gente não teve condições, depois de entrar com a nossa câmera, e por isso eu fiquei sofrendo bastante, agora eu já estou bem melhor, o gás cessou aqui, eles já não estão jogando mais gás, teve tiro de borracha aqui também, do Oloares, para o outro lado da outra via, no sentido ali, Goiânia, teve sim também tiro de borracha ali, porque muita gente estava afrontando ali a polícia, por exemplo, quando a pista foi liberada, uma mulher acabou se jogando na frente da carreta, para evitar com que ela continuasse ali, e aí por isso, a polícia rodoviária acabou indo ali, naquela situação, puxando a mulher, para que a rodovia fosse totalmente liberada, e ela já foi totalmente liberada. Eu vou tentar me aproximar agora, Oloares, porque como já foi liberado, aqui o pessoal está saindo, a gente está vendo que o pessoal, vamos mostrar para vocês ali, naquela parte dos todos, a gente falou aqui que ontem, chuva é o bastante aqui, e muitos empresários ajudaram, fazendo comida, trazendo bebida, e todos também, para que os manifestantes pudessem ficar, mesmo na chuva. E aí são aqueles todos, que a gente está vendo ali, lá no final, mas a gente está vendo que tem um pessoal ali, com o caminhão, retirando muito entulho, por exemplo, pneus eu estou vendo ali, vou ver se eu consigo chegar um pouco mais perto, para mostrar para vocês, mas é o pessoal da limpeza urbana, que está aqui com o caminhão já, retirando todo o entulho, que ficou já na parte do acostamento, os policiais rodoviários de verdade estão aqui, seguem aqui fazendo o seu trabalho, o pessoal da limpeza urbana está lá, já retirando o pneu, e todo o entulho que ficou na rodovia, para que limpe mesmo toda essa área. Vou me aproximar, para ver se tem gente ainda, que ficou ali no todo, porque eram cerca de três todos, mais ou menos ali, para abrigar o pessoal. Foi o Luares. Só lembrando, você viu agora há pouco, acompanhou na imagem da Lorena Gomes, porque a Lorena estava com o Douglas, nosso cinegrafista, fazendo a transmissão, olha o Douglas aí, ele ficou todo chamuscado aí, quando a bomba explodiu, próximo à nossa equipe, o Douglas ficou aí, chamuscado ali, com algumas fagulhas, alguns vestidos ali, parece que tem até sinais de bolhas, no rosto dele, parecem até bolhas, talvez de micro queimaduras, alguma coisa ali. Douglas, parabéns pelo seu trabalho, é carinho de toda a equipe aqui em Goiânia, já passei por isso também na rua, eu sei o que é, a gente dá a nossa vida, para levar a informação, parabéns Lorena Gomes, eu acho que é de profissionais assim, que a gente precisa, para levar a informação de verdade, eu não tenho lado, nós não temos lado, nós temos a informação, aliás, atenção, a qualquer momento, eu posso interromper a programação, e chamar Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro, deve fazer um pronunciamento, a nação daqui a pouco, estava previsto, às três horas da tarde, já são três horas, então a qualquer momento, a gente pode interromper, aqui, a nossa programação, para trazer o pronunciamento, do presidente da república, Jair Bolsonaro, enquanto isso, a gente continua acompanhando, a Lorena está aproximando, ali do local, onde era uma espécie, de um QG, né Lorena? É isso, Luares, é isso mesmo, eram os todos que eu falei, que o pessoal ajudou aqui, os manifestantes, trazendo comida, olha, a gente vai sair com muita água mesmo, porque eles trouxeram muita água, muita comida para eles, para que eles continuassem, permanecessem aqui, durante toda essa manifestação, agora quem está bebendo água, o pessoal está limpejando, muito obrigada, muito obrigada, o pessoal oferecendo água, tem boa hora, olha só Luares, aí o pessoal tirando os pneus, retirando tudo que ficou aqui, dessa espécie de QG, ontem, só para vocês terem ideia, tinha churrasco, chegaram a matar boi, vaca, trouxeram para cá, então o pessoal foi bem bonito, então olha só, a gente vê que ali tem carvão, tem muito carvão também, eu vou tentar mudar, porque quando a mota só está para mim, é que está mais difícil, mas olha só, carvão, tem uma espécie de churrasqueira ali, tinha muita comida, chegaram marmitas também, para o pessoal, então por isso, eles tinham essa espécie de QG aqui, que eles estavam usando aqui, para se abrigar, quando choveu ontem, hoje não teve chuva, mas ontem choveu bastante, e aí estavam todos aqui embaixo, desse local, o pessoal da Limpeza Urbana, segue fazendo a limpeza aqui do local, a Polícia Rodoviária também segue aqui, continuando fazendo o seu trabalho, e a gente segue mostrando aqui para vocês, como é que está essa movimentação, mas agora os ônibus se acalmaram aqui, viu, Oloares? Estava bem tensa a situação, muito tensa, tinham jovens, idosos, crianças de colo, tinham cadeirantes, pessoas que estavam fazendo parte dessa manifestação, e que resolveram ficar mesmo, com o aviso da Polícia Rodoviária Federal, que iria usar a força física, para poder dispersar a população, e acabou acontecendo isso, vocês viram aqui, até com a gente que está trabalhando, acaba sofrendo também, mas só para passar a informação aí para vocês, Oloares? Lorena já está posicionada, e acompanhando, então para você, a Lorena confirmando a informação, de que o tráfico de veículos, já foi liberado aí na rodovia, estava fechado, desde domingo, né Lorena? Desde domingo, Oloares, depois do resultado das eleições, rapidamente, vários manifestantes aí, vieram para a rodovia, aqui em Anáforos, no quilômetro 102, da BR-060, essa que liga Brasília à Goiânia, uma importante rodovia, de muito movimento, até porque, Oloares, a gente aqui está muito próximo do DAIA, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, e que tem várias, dezenas de indústrias, de trabalhadores, não só de Anápolis, mas de Goiânia também, e de Brasília, que acabam vindo para cá, e precisam trabalhar, então o importante preço, que acabou sendo interditado, nessa manifestação, desde o domingo, então muita gente acabou sofrendo, perdendo os outros, e perdeu os ônibus, não conseguiu pegar, porque aí os ônibus, acabaram sendo desmarcados também, e a gente tinha, principalmente, que não conseguiu cumprir, por causa dessa movimentação, e acabou hoje, depois de um impasse, aí com a Polícia Rodoviária Federal, que disse que tinha que cumprir, essa ordem da justiça, para que fosse desbloqueada a rodovia, a Polícia Rodoviária Federal, fez um ótimo trabalho, avisou lá, os manifestantes, que eles tinham, ainda deu meia hora, olha, decidam, para que seja, de uma forma pacífica, e aí avisou aos manifestantes, que eles teriam meia hora, ter um pouco mais de meia hora, e aí como ninguém saiu, eles acabaram aí, dispersando, com o gás aí, de efeito rural, e aí sim, a rodovia acabou sendo desbloqueada, nos dois sentidos, Zolares, tanto para quem vai para Brasília, como quem vai aí, para Goiânia, agora já sim, está tudo liberado, as pessoas só vão encontrar, um pouquinho de dificuldade, quem estiver fazendo esse percurso, porque claro, imagina né, foi muito transtorno, aqui nessa região, não só aqui, mas a gente sabe, que outros bloqueios, nessa mesma rodovia, também aconteceram, como ali próximo a Goianápolis, em Abadiana, e Alexânia também, nessa mesma rodovia, então é algo que está levando um tempo, aí para voltar à normalidade. Gente, olha aí, esse é o momento, em que a nossa equipe, estava aí, fazendo o trabalho, olha aí, nesse momento, em que o pessoal, jogou ali uma bomba, de efeito rural, e alguém chutou essa bomba, na direção da nossa equipe, foi quando a bomba explodiu, ali nos pés do Douglas, nosso cinegrafista, e da Lorena Gomes, o Douglas correu para um lado, sofreu ali, Lorena, eu queria que você narrasse, e contasse para a gente, em que momento, como é que foi, esse momento, em que a bomba foi chutada, na direção de vocês? Só para vocês terem uma ideia, Luário, logo quando eu entrei para vocês, em um determinado momento, eu estava aqui nesse posto, esse posto é bem conhecido aqui, na rodoviária, na BR-060, e a gente estava aqui, eu já estava sofrendo muito, com aquele gás, que tinha sido soltado aqui, a poucos metros da gente, a gente estava, até ali, naquela situação ali, próximo até a Polícia Rodoviária Federal, e aí foi quando a gente resolveu, ir para perto de outra viatura, é que a gente acabou, indo para o outro lado, atravessei a rodovia, fui lá para o canteiro, e foi aí, quando bombas acabaram, chegando próximo da gente, mas era uma distância, de segurança ainda, sabe? O problema, é que um manifestante, acabou chutando, essa bomba, na minha direção, e ela caiu nos meus pés, e o susto, foi tão grande, não dá para vocês verem aqui, o pé que está todo preto, já é soltado, viu? Eu saí, não sei se vocês conseguem ver aí, eu saí dando um pulo, na hora que o sapato voou, foi um susto muito grande, que eu tive, eu já estava sofrendo muito, com aquele gás, e aí foi quando vocês me ligaram, já de vídeo, e eu estava sofrendo bastante, agora momentos antes, de ser atingida por uma bomba, eu estava tentando falar para vocês, tinha gente que se aproximava, porque não concordava, com o que a gente estava falando, mas Luares, uma coisa que a gente estava falando aqui, na verdade, era só o que estava acontecendo, aqui na situação, mostrando as bombas, que a polícia estava jogando, que já tinha avisado a população, e aí o pessoal, então, um homem revoltado, com a situação, queria calar a gente, de todas as formas, ele pegou, então, desconexou, a parte que fica, o meu microfone, é a conexão que fica, do meu microfone, com a câmera, e aí, é para você ir embora, é para você ir embora, dizer que a gente tem que ir embora, mas a gente não vai embora, ninguém pode ir, então mentir, a gente é para o seu lugar, até o pessoal aqui, eu estou fazendo o seu lugar, o pessoal está abordando, e ameaçando, a nossa equipe ao vivo, olha isso aí, pode encher a tela, vou mostrar a cara, das pessoas estão ameaçando, olha aí, é a pessoa que está ameaçando, a nossa equipe agora, pode deixar, olha aí, rede record, distorcendo as informações, a pessoa fazendo ameaça, a nossa equipe, se já não bastasse, tentado, desligar microfone, desligar câmera, se você conhece esse cidadão, me fala que eu vou registrar, uma ocorrência policial contra ele, você que está me vendo agora, sabe quem é ele, nós vamos tomar providência, isso é ameaça, isso é ameaça, viu, isso aí é ameaça, uma coisa de tentar atrapalhar o trabalho dos outros, é ameaça, inclusive, Taironi, pega o vídeo que eu recebi de Anicuns, pessoas com arma na mão, obrigando as pessoas a parar na rodovia lá em Anicuns, te mandei agora aí que eu recebi, lá em Anicuns, pessoas com arma na mão, ele estava ameaçando, Lorena? Tava, ele estava falando o seguinte, que ia colocar a gente para fora daqui, que a gente tinha que sair daqui, e eu já tinha falado isso para os manifestantes, antes de toda a confusão acontecer, que a gente não ia sair daqui, que a gente estava fazendo o nosso trabalho, a gente não estava fazendo nada de mais, e que a gente estava acompanhando essa manifestação, para poder mostrar para moradores daqui da região, para pessoas que passam, que são daqui do estado, que querem saber as informações, até para o Brasil, que a gente está fazendo entradas também para São Paulo, para Brasília, para vários estados, então a gente estava aqui para falar para a população, o que é que está acontecendo, as pessoas que estão em casa nesse momento, inclusive elas só sabem do que está acontecendo aqui em Anápolis, porque a gente está aqui para mostrar o que está acontecendo, então eu falei que eu não ia sair daqui, porque eu estava fazendo o meu trabalho, e que eu ia mostrar tudo o que estivesse acontecendo até o final, e aí depois eles vieram e pediram desculpas, foram até lá, em cima no carro de som, e falaram que era para respeitar a imprensa, que a imprensa estava fazendo o trabalho, falando a verdade, e que nada estava sendo dito aí, que não fosse a verdade, mas aí tem um outro manifestante, não vou falar que são todos, porque tem gente que vem e ajuda, um chegou aqui e ofereceu uma água, viu minha situação, mas tem manifestante que chega e que diz que a gente vai sair daqui, então que quer colocar a gente para fora, que faz ameaças, diz que a gente vai sair, mas olha só, Lóris, eu estou aqui no meio da roupa, eu estou aqui na BR-060, em Renato, nada me tira daqui, eu estou aqui exercendo o meu direito também, vou trabalhando, estou passando informação, e não tem quem me tira daqui, eu não fico com medo, eu fico aqui no meio, agora mesmo, só para você ter uma ideia, enquanto eu falo, o pessoal fica assim, vai atrás de mim aqui, para fazer alguma coisa, eu vou ficar aqui, eu vou mostrar o trabalho, da polícia, rodoviária federal, todos os manifestantes, tudo que está acontecendo, até o fim, então é isso, o pessoal fica aqui, tentando amedrontar, mas a gente não sai daqui, porque a gente continua fazendo o nosso trabalho. Esse tipo de coisa, tentar ameaçar, intimidar, aqui na rede social, eu estou sendo ameaçado de morte, para você ter uma ideia, claro que não é, é uma pessoa que a gente não deve nem levar em consideração, nós estamos trazendo notícias, você vai contestar, você vai falar que a bomba chutada na direção da Lorena, não é ameaça, o camarada que chegou aí apontando o dedo para ela, não é ameaça, ou eu posso chegar no seu comércio, e apontar o dedo para você, não posso, então isso aí é ameaça, isso aí é ameaça sim, nós vamos continuar mostrando, olha aí, então isso aí não dá gente, não dá, se vocês, olha aí, pessoas filmando, e colocando na internet, olha aí, estão partindo para a agressão, olha aí. Vai embora, vai embora, vai embora com ninguém, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, pode embora, Lorena, se você achar que você está sendo ameaçada, pode sair daí, olha aí, olha o que o cara faz, e aí fala que está lutando pela democracia? Por favor, eu não sei o que eu faço isso a vez, só pode ir embora. Oi, Lorena, pode deixar o local, porque a gente está acostumado a trabalhar com pessoas civilizadas, né, então, por segurança. Eu sei que a gente chegou aqui, a gente está indo agora, mas é o seguinte, eu não me intimido, pode abrir aqui, a gente não se intimida, porque a gente está fazendo grande trabalho, virem fora, virem fora, virem fora, virem fora, Lorena, deixa aí, pode deixar o local, por segurança, né, por segurança, a Lorena vai deixar o local, ficou bem claro o tipo de gente que está participando da manifestação, né, é isso que vocês querem? É esse tipo de Brasil que vocês querem? Lutar pela liberdade, lutar pelos direitos é uma coisa, agora, e está aí, dignidade, me dá um aplauso aí para a Lorena, parabéns Lorena, parabéns Douglas Felipe, parabéns, a nossa equipe, o cidadão de bem, o goiano, Douglas Lopes, o cidadão de bem, não se curva a covardes, que estão ameaçando jornalistas, parabéns Douglas, parabéns, parabéns Douglas Lopes, parabéns Lorena, é de jornalistas valentes, assim que a gente precisa, mostrando a verdade independente de não gostar de ninguém, né, daqui a pouco a gente volta lá, agora, os covardes meu amigo, aí é outra coisa, né.